Quem não tem aquela caixinha cheia de medicações em casa, né? É muito comum que algumas medicações de uso humano sejam repensadas quando a gente fala de usar em animais, principalmente tratando de gatos, porque muitas medicações em gatos podem ser tóxicas. E nesse vídeo a gente vai discutir o uso da dipirona e do paracetamol em gatos. Eu tenho certeza que você deve ter um gatinho aí na sua casa que já ficou doente, já ficou com dor em algum momento, talvez tenha se machucado e você quer saber se você pode usar alguma dessas duas medicações, se é indicado, o que pode acontecer, qual é a dosagem, enfim, você vai entender aqui nesse vídeo. Vamos começar então? Antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Todo dia eu estou trazendo conteúdo novo para você que tem cachorro ou gato em casa. Mas sem mais delongas, tanto a dipirona quanto o paracetamol são medicamentos comuns e são geralmente seguros para nós seres humanos. Mas eles são altamente tóxicos para os gatos. Vou explicar a toxicidade de cada um desses medicamentos em gatos. Mas antes, é importante que você entenda que a dipirona, diferente do paracetamol, embora ela seja tóxica, você pode usar no seu gato, mas com moderação. E você vai entender aqui nesse vídeo. A dipirona é um analgésico e antipirético, ou seja, ele diminui a febre. Ela é utilizada em alguns locais no mundo, mas não é recomendado para uso excessivo em gatos ou uso indiscriminado. A dipirona é extremamente tóxica para gatos, se você não souber utilizar, e pode acabar afetando o transporte de oxigênio no sangue do seu animal. Os sintomas da toxicidade, além disso, incluem também uma salivação excessiva, vômitos, diarreia, apatia, dificuldade respiratória, fraqueza, cianose, que é a coração azulada das mucosas, e em casos mais graves, coma e morte. A dose tóxica da dipirona no gato é muito baixa, o que significa que mesmo uma pequena quantidade pode ser prejudicial. Mas existe sim quem indique e quem prescreva a dipirona. Eu mesmo, em alguns casos, eu prescrevo a dipirona para o gato quando o animal tem um probleminha de febre, quando ele tem uma dor aguda que não é tão extravagante, não é tão gritante, eu costumo prescrever a dipirona uma gota por quilo, uma vez ao dia, durante no máximo três dias. Não é legal passar disso, senão o gato pode ficar intoxicado e apresentar esses sintomas. De qualquer forma, independentemente da situação, independentemente da medicação, eu não recomendo que você medique o seu gato de forma indiscriminada, sem antes passar com o médico veterinário. Além disso, agora vamos falar então sobre a toxidade do paracetamol. O paracetamol é outro medicamento que é altamente tóxico para gatos e nunca deve ser administrado a eles. Gatos não possuem uma enzima hepática necessária para processar o paracetamol, o que leva a uma formação de substâncias tóxicas no corpo do gato. Os sintomas da toxidade incluem letargia, falta de apetite, vômito, dificuldade respiratória, edema facial, coloração azulada das mucosas, danos no fígado, enfim, vários sintomas que podem até mesmo levar o animalzinho à morte. Uma única dose do paracetamol pode ser fatal para o seu gato devido à sua falta de metabolizar esse componente no fígado dele. É essencial nunca administrar nenhuma dessas medicações sem uma orientação médica veterinária, como eu já disse. Porém, o paracetamol é ainda mais agressivo do que a adipirona. E se você, por acaso, administrou uma dessas medicações no seu gato sem antes passar com o veterinário e o seu gatinho apresentou alguns desses sintomas, eu recomendo que você corra imediatamente com ele para o veterinário. Além do paracetamol e da adipirona, existem muitas outras medicações que podem ser tóxicas para o gato, assim como, por exemplo, a aspirina, a eritromicina, que é o antibiótico, entre outros. Então, muito cuidado e repense caso for medicar o seu gato por conta própria aí na sua casa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.